Imponente, grandiosa, um símbolo da arquitetura do nosso estado. Foram 50 anos para ser construída, de 1920 a 1970. Desde então, a Catedral Metropolitana de Vitória é lugar de fé e de encantos. Durante os últimos 4 anos, a Catedral esteve em reforma e chegou a ficar fechada por um ano para o público. Agora, depois desse processo de restauração, ela reabre as portas para os fiéis e os visitantes. E a Érica foi quem coordenou todo o processo de restauração. O que tem de novidade aqui? Nós temos muitas novidades, começando pela cor, a volta histórica da cor. As cruzes do escudo em dourado, em douramento. A iluminação é toda nova e é sustentável, toda em LED. A peça que abriga a imagem de Nossa Senhora da Vitória é uma peça nova. A mesa do altar e o ambão, que é a mesa da palavra, também são elementos novos. Além dos espaços novos, que é a sala do batismo e a sala da reconciliação, que está belíssima. Ah, temos a cripta ainda, a abertura da cripta, que até então era fechada, onde estão os bispos falecidos. Hoje ela está aberta ao público. Então tem muita novidade. A gente tem muita. Sem dúvida, os vitrais são os elementos mais marcantes da catedral. E após a restauração, a gente pode perceber que tem vitrais diferentes por aqui, né? Temos. Temos o restauro dos vitrais antigos, que são belíssimos, feitos pela família Fomente. Que são vitrais que marcavam uma época, que tem cenas religiosas. São os vitrais artísticos maravilhosos. E introduzimos, em 2013, os vitrais do altar. Como a gente não pode copiar o antigo e nem o estilo do antigo, que a gente está fazendo uma falsidade histórica e artística, precisamos colocar vitrais contemporâneos, que são muito bacanas, porque eles te levam o quê? Te levam à contemplação. E agora é interessante porque a igreja, a catedral, ela tem sua representatividade para o catolicismo. Mas vai além, né? Porque é um patrimônio cultural do nosso estado. Isso. A catedral, quer dizer, ela é um testemunho de fé, né? Do povo capixaba. Mas ela tem um apelo histórico e cultural muito grande. Até porque nós estamos na Cidade Alta, que é um dos berços históricos mais antigos do Brasil. Então a catedral, ela faz parte da cultura e da história do povo capixaba. A gente vê uma igreja dessa, tão bonita, né? Do jeito que estava, entregue. Gente que participa das romarias, constantemente. Chegava aqui, via aquilo tudo abandonado e etc. Nenhuma preocupação com essa igreja. Vê ela pronta, assim, bonita, do jeito que está, é muito legal. Eu achei muito linda. Primeira vez que eu estou visitando a igreja. Não sabia que ela estava em reforma, né? Há já quatro anos. E com certeza valeu muito a pena, né? Eu caminhei por aqui, há muitos anos eu vi ao centro. E dá uma coisa boa pra gente, de perceber que o centro tem esse espaço, que é um espaço do povo, é um espaço da gente encontrar com a gente mesmo, com o nosso espírito, né? Então, hoje eu entrei e senti isso. A gente tem muito orgulho em estar entregando essa catedral restaurada, porque a gente não está entregando só pra essa geração. A gente está entregando pra todas as futuras gerações, sabe? O estudo da igreja, o que foi essa igreja, o que ela representou e o que ela é hoje. A catedral está realmente encantadora. Se você curte cultura, história e arquitetura, vale a pena a visita. A igreja está aberta para o público das sete da manhã às sete da noite, todos os dias. Só chegar. A igreja está aberta para o público das sete 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 das